E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para fazer mais uma demonstração e hoje vamos estar aqui mostrando o inversor senoidal, tá? Esse inversor aqui foi projetado para funcionar uma bomba, tá? E um motor 2CV, uma bomba d'água 2CV para gerar oxigênio, certo? Então aqui está o quadro, aqui está o botão do inversor, vatímetro, né? Aqui tem o cliente lá, ele vai trabalhar aqui pela concessionária. Esse inversor aqui ele vai trabalhar na forma de no-break, certo? Quando faltar energia ele vai entrar. Esse é o nosso IVS 2000W, certo? Vamos abrir aqui o quadro e está aqui, ó. Posso trabalhar ele primeiro, tá? Aqui tem dois colos de ventilação, que é o indutor que eu faço, tá? Esse indutor aqui é para reduzir a corrente de drenagem, certo? E aqui tem um transformador. Então aqui está a parte da instrumentação, né? Que é a parte do indutor de 80, de 24V, certo? Aqui ele vai entrar a tensão da concessionária, que é para quando falta energia ele entrar, certo? Vamos estar simulando. E aqui a proteção do 220, certo? E esse contactor aqui que faz a... Quando a concessionária sai ele entra, certo? Vamos estar aqui ligando a nossa inversor. E aqui pessoal, tem um monitor, né? Que isso aqui vai junto para o cliente ligar lá no motor dele, certo? Lá no motor dele. Isso aqui é a proteção, certo? Então eu estou aqui com o motor... Estou com o motor aqui de um CV e meio, se isso dá para visualizar. Um CV e meio, um CV e meio. Corrente ele aqui a 9A, certo? 220V. Tudo bem que está sem carga, né? Mas eu vou estar... Depois que ele partir, eu vou estar colocando mais uma linchadeira e mais um liquidificador para somar aqui a potência dele, certo? Então vamos ligar o nosso inversor. Ligar aqui o nosso inversor. O inversor está... 230V. Esse consumo aqui é 2 coulis que tem a refrigeração, certo? Esse aqui é para o meu amigo Célio, lá do Pernambuco, né? Santa Cruz do Capibaribu. Tá isso aí, tá? Gente, você pediu, ó. Os 2 coulis de ventilação, tá? Esse aqui é só para esse aqui puxa, tá? E tem mais 3 coulis aqui, ó. Tem 2 puxando a quente e 1 soprando aqui o transformador, tá? Para trabalhar refrigerado, certo? Então já para não ter aquecimento aqui de nada. Certo? O indutor. Então pessoal, eu vou estar dando aqui partida, tá? Nosso... Nosso mundo total está aqui, ó. Então eu vou estar partindo aqui o motor. Você pode observar que aqui já saiu, né? O ventilador. E eu vou dar a partida aqui, ó. No motor. Observe aqui o pico de corrente, tá? Ele desarmou por sobretensão. Mas isso acontece. Vamos voltar aqui. E vamos esperar. Essa é a proteção, tá? Vou aumentar um pouquinho a corrente. Divida o pico, né? Estabilizou. Vamos partir. Partiu, ó. Certo? Corrente 6.6. Aqui, ó. Está consumindo 280 watts. Agora eu vou ligar a lixadeira aqui, ó. Corrente 6.6. Pegar aquele que está bom, ó. Corrente 6.6. 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 Corrente 7.6. Corrente 7.6. Corrente 7.6. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E tá aí pessoal, o motor funcionando. Certo? Aí ó. Aí ó, Céu. Agora eu vou desligar o emissor, pessoal. Eu vou desligar o emissor, tá? Que esse emissor vai ficar... Ele vai ficar pela concessionária, certo? E a concessionária fica na ativa, ele só vai funcionar quando faltar energia, certo? Vou colocar pra concessionária aqui, ó. Apaguei. E vou deixar aqui o motor ligado. Que o cara lá vai trabalhar assim, dessa forma aqui, tá? A chave vai estar na concessionária lá. Faltou energia, ele vai ligar. O motor vai reconhecer aqui a tensão. E vai ligar o motor. Talvez dê uma... Entendeu? É isso que vai funcionar assim lá, certo? Faltou energia, ele. Chegou energia. Chegou energia, cortou o emissor, certo? É pra funcionar dessa forma aqui, ó. Chegou energia, cortou o emissor, tá? Faltou energia. Aí o emissor vai ligar. O monitor aqui vai monitorar a tensão. Dá um tempo e ligar o motor. Entendeu? É pra funcionar nesse estilo aí, beleza? Sérgio, forte abraço aí. Tudo de boa, cara. Você que não é inscrito no canal, parceiro. Pode estar se inscrevendo aí, só na ativa. Deixa teu like, teu joinha. E não esquece de compartilhar nosso trabalho, certo?